Salve, salve família, belezinha, tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando, vai trazer mais um vídeo de Free Fire e olha só, mano, que tela da hora, é a nova tela da atualização do Free Fire, estamos gravando esse vídeo aqui pela parte da manhã, agora por volta das 7h35, cara, nem fui pro trabalho, mano, até agora, pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, então já vai deixando aquele likezão insano aí, pra tá fortalecendo o canal, beleza? Lembrando que eu tô fazendo live na Trovo e na Twitch, galera, tô jogando o jogo Rio, né? Tô fazendo o jogo, a live deles lá na Twitch e na Trovo também, beleza? O link tá aí na descrição. Galerinha, vamos entrar aqui, vamos ver o que que tem de novidade aqui para o mundo do Free Fire, deixa eu aumentar aqui o volume, que eu coloquei aqui, meu volume tá baixo, ok, vamos ver aqui o que que tem de novidade, já começar por esse lobby, essa tela de login aí, volta o lobby, né? Bem bonita que é aquela tela. Vamos lá, hoje, a partir de hoje, tem a recarga da nova atualização, onde recarregando aí 500 Dimas, você vai tá pegando esse taco do Cricut, 300 Dimas, 3 caixas da Fórmula 1 e 1 Dima, 1 cartão de sala, mano, é isso mesmo, uma sala personalizada se você recarregar 1 Dima, show de bola, né? Vamos ver o que mais, tem o pacote carro Fórmula 1, tá? Que é aquele carrinho da Fórmula 1 lá, lá dentro dessa caixa, você pode tá pegando essa premiação além dos tokens, tá? Token Fórmula 1 pra você trocar por essas recompensas, tá? Da hora, mano, esse taco aqui tá muito bonito, tá? Também tem gelo, tem katana, tem muita coisa legal, vamos entrar aqui pra ver essa caixinha. Essa caixa ficou bonita, cara, ficou legal, ficou interessante. Pena que a gente já tem muita coisa, só não tenho esse facão aqui, que eu ainda não tenho. Essa katana aqui, que ela veio, mano, num evento aí e agora ela botou aqui na caixa. Deixa eu ver o que mais que eu não tenho aqui. Esse outro taco aqui eu não tenho. Então, 3 itens. 3 itens que eu não tenho, cara, compensa eu comprar essa caixa, mano. Mas só futuramente, porque agora eu tô falido. Vamos mais pra frente. Galerinha, chegou empilhando o prêmio, chegou ontem, né? Que é esse gelo, essa skin, eu ia gravar, mas isso aqui não tem interesse, porque tá aqui no jogo, todo mundo sabe como é que funciona essa parada aqui. Tá meio roubadinho, né? Mas porque, tipo assim, ó, você vai ter que achar as chaves, mano, em cada linha, tá? Se você girar uma vez, você vai pegar uma chave. Se você girar a linha toda, aí você elimina toda a linha e vai pra próxima linha, beleza? Até chegar aqui no topo, onde você vai tá pegando a premiação, que é essa skin aqui, que é o conjunto Ciborgue Azul, cara. Tá hora, né? Mais roubado. Escolha Royale, o pior, escolha Royale. Mano, que skin feia da bexiga, meu Deus do céu. Não quero nem falar sobre isso, senão você se vê aí. A atualização chegou, tá? Quarto aniversário do Free Fire, dia 28 de agosto, é o quarto aniversário. Essas duas skins estão muito top. Você vai coletar aí, ó, tickets de arma Royale, tickets de diamante, sendo que no máximo, 2. Novidades da atualização, evento do quarto aniversário, novo modo Gladiadores FF, novo Pet Master Trigo, nova arma C80, que é essa aqui. Otimização da linha de treinamento, clube de granadas. Agora você vai poder treinar, lançar granada, mano. Já tava ruim, agora vai ficar pior. Quem detesta granada no modo CS, aí vai ter até treinamento pra você lançar granada. Novos personagens, que é o Dimitri e a Chiva. 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 Chiva, não é nem a Chiva, é Chiva. Beleza? Então você clica ali, já pega aqui seu pré-registro, um ticket de arma Royale, um ticket de diamante Royale. Você vem aqui no login da atualização e já coleta mais um. Beleza? Então são um total de dois, ok? Prêmio de pacote de expansão, caso você baixar o pacote de expansão, você já vem aqui e já coleta também. Já vamos falar sobre o ouro Royale, tá? Pacote de expansão do ouro Royale, já vamos tá falando. Vamos pra frente. Tem muita novidade, cara. Tem muita coisa bacana. Vamos lá. Dia dos pais, a partir de hoje, dia 4 do 8, você já vai poder estar coletando os tokens pra você trocar aqui pelas suas paradas. Vou explicar aqui pra vocês. O token é esse aqui, tá? Token dia dos pais. A partir de hoje você já coleta, fazendo as missões. Que missões são essas, mano? Desafio especial aqui, desafio pelos pais. Você vai estar jogando uma partida, três partidas, eliminando um, eliminando três, causando mil de dano, tá? E no modo squad, cinco armas diferentes durante a partida. Você pode jogar aí com uma P40, MP5, AK, SCAR e vamos supor, grosa. São as cinco armas durante a partida. Você vai ter que fazer isso durante cinco partidas. Você vai usar cinco armas diferentes na partida, tá? Em uma partida. Você vai ter que usar elas. Usando elas, você vai coletar dois tokens. Então, no total, você vai ter seis, sete, oito, nove tokens, tá? Nove, deixa eu ver se é seu nome, exatamente, nove tokens, dez tokens, tá? Você vai ganhar. Esse aqui é um evento do dia dos pais. São missões diárias. Todo dia vai mudar a missão. Ou talvez permaneça a mesma, mas são por dia. Então, são dez tokens por dia. Depois você vai poder trocar, mano, tá? No total aqui, de quarenta, de quarenta ourinhos, você vai trocar por essa camisa aqui no dia dos pais. Bacana, é reciclada, mas é bonitinha. Tem essa caixa aqui, mano, que você vai estar pegando aqui, ó, um total de três. Noventa e nove caixas dessa, noventa e nove dessa, noventa e nove dessa. Deixa eu ver o que mais aqui. Cinco dessa aqui, que é a caixa. Olha, mano, até que é bacana essa caixa. Uma roupinha aqui dentro. Deixa eu ver o que mais. Cinco, cinco, cinco. E, é claro, cinco comidas de pet, que eu não sei pra que é isso. Login acumulativo, mano. Isso aqui é outro evento também que tá tendo, onde você vai estar coletando mais dessas moedinhas. Você vai fazer login, vai coletar quatro hoje. Com aquelas dez lá, já vai pra quatorze, certo? Com quatro dias, você vai coletar mais quatro aqui, ó. Mais oito, aliás, tá? E, com cinco dias, você vai estar coletando cinco emblemas aí do passe de elite, tá? Então, esse aqui, mano, é irrisório, né? Mas tá valendo. Então, esse é o desafio do dia dos pais. Você vai ainda escolher uma arma, tá? Fazer um buiá uma vez no Battle Royale. Só que esse aqui, cara, você só vai poder pegar no dia sete. Você vai escolher qual arma que você quer, tá? Você vai escolher aqui a esquina arma que você vai querer pegar. Ó, tem essa... Essas armas aí. Você escolhe ela. Deixa eu ver, mano. Qual que eu vou querer, cara? Essa N94 tá muito bonita. Vou pegar a N94 mesmo. Aí você vai pegar, escolher ela e clicar aqui. Mas só no dia sete, beleza? Não é hoje, ok? Por mais que esteja aqui, mas não vai ser hoje. Vamos pra frente. Vamos lá que tem mais coisa. Agora, galera, vamos falar aqui a respeito de novidades aqui dentro. A começar, aqui está os eventos. Em cima mudou o ícone dos eventos, certo? Já poderia trocar se eu fizesse. Aqui são as missões, certo? Ó, ficou mais bacaninha, né? Uma planchetinha ali. Aqui é as guildas, tá? Seus membros de guildas, o nome da sua guilda, tarará. Aqui é os campeonatos e esportes. E a novidade que é a aba da buia, da buia, onde você pode agora estar clicando aqui pra assistir direto a buia aqui dentro do próprio aplicativo. Da hora, né? Deixa eu ver o que mais. Aqui é as ranqueadas, certo? Pra você ver aqui, ó, como é que tá aqui os tops 1 e tal, tudo mais. Mano, o que que é isso? O Railson. Mano, ele pegou desafiante, cara. Que da hora, mano. Esse cara aqui tá na ex-guilda, mano, na guilda depois que ele pegou desafiante. 4.041 pontos. Parabéns, mano. Valeu. O cara é... Até dois caras muito freudas. Porque tiraram os hackers, tá vendo? Ele tá com 4.041. Quer dizer, ali, né? Aqui no hacker, aqui ainda tem aqui, ó. CRF que ainda tá aqui os hackers, ó. Mas ele conseguiu pegar desafiante. Que da hora, velho. Vamos ver o que mais que tem aqui. O modo de convidar. Agora ficou aqui, ó. Não achei que ficou legal. Mas tudo bem. Aqui são os membros da guild. Aqui são seus amigos. Aqui são aqueles que você acabou de jogar. Beleza? Aqui é o modo. Certo? Deixa eu voltar aqui. Aqui é o modo que você vai escolher pra jogar. Tá? Incluindo que tem um novo modo. Que ainda não tá aqui, mas vai chegar até pouco. Acho que deve chegar o novo modo. Aqui eu sei se você escolhe se você quer solo, dual. Ficou legalzinho assim. Aqui é onde tá pra você colocar as suas habilidades e as mercadorias que você vai iniciar a partida. E, cara, deixa eu mostrar agora pra vocês. Vamos começar as novidades propriamente. Menu Royale. O que que tem no menu Royale, mano? O que que chegou aqui de novo? É o Ouro Royale que vai chegar dentro de 15 horas, tá? Ainda não chegou. Daqui a 15 horas. Ou seja, amanhã tem o novo Ouro Royale que é aquela imagem que tá aqui. Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que tá. Mano, esqueci o dia que veio. Ah, é naquele banner quando você entra, mano. Que é por você baixar aqui o pacote. Ele aparece, tá? Aquela lá vai ser o novo Ouro Royale. Vamos ver o que mais que tem. E aqui na loja, cara. Tem outra novidade também. Deixa eu coletar aqui a minha primeira aqui. Ó, tem outra novidade aqui. Esse pacote, esse bastão mestre do Krikt, mano. Eu acho que eu tenho ele, cara. Deixa eu só, só rapidão, galera. Deixa eu só ver se eu acho que eu tenho ele, mano. Tenho quase certeza, né? Aqui não. Cadê? É em armas. Armas, arsenal, contatos. Cadê? Armas de contato. Eu acho que eu tenho aquele bastão Krikt, mano. Aqui, ó. Mestre do Krikt, eu tenho ele, tá? Esse aqui é o bastão. Olha ele aí, ó. Tá? E agora, cara, deixa eu mostrar outra coisa que chegou aqui, que não falaram nada. Que é aqui na parte de coletar. Cubo mágico, tá? Não tem nenhuma novidade por enquanto. Mas aqui, em Token FF, tem. Tá? É a chegada, deixa eu só ver se ela... É essa skin aqui, ó. Tá? Pra você trocar. Já vamos pegar aí logo ela. Mas só equipar. É a nova skin aí, Malik. Beleza? Ela é troca por estilhaços, mano. Então é só você entrar aí e já trocar e já pegar o seu caso você tenha estilhaço. Vamos lá. Pronto. Peguei aqui o Malik. Token de patente. Por enquanto não chegou nada, mas eu acredito que é por volta dessa semana ou na próxima deve chegar alguma skin aqui também. Token de guilda, pra você comprar o cartão de mudança de nome. Ticket de arma royale, diamante royale. Já está. Já resetou. Todo o começo de mês reseta. Aqui é o Token Sfera Roxa. Token Basquete. Token Fórmula 1, tá? Então já estamos aqui com a nova skin. Essa skin, cara, tá no estilhaço. Então corre e pega a sua logo, mano, tá? Vai ficar bonitinho, né, cara? Deixa eu só tirar aqui essa parada aqui do rosto dele, pra gente dar de ver essa skin bem bonitona, cara. Deixa eu tirar aqui. Mano, tem muita coisa aqui, velho. Parece que está mais fluido. Você sabe que toda vez que quando o Free Fire atualiza, a sensibilidade fica bugada pra todo mundo. Então já comenta aqui embaixo. Primeiro, comenta. Você já pegou essa skin? Segundo, comenta. A sua sense bugou? Beleza? Marca aí. Olha, mano. Fiquei desafiante, cara. Eu estou desafiante, meu filho. Eu vou até tirar um print aqui do meu desafiante, cara. Ai, Calica. Desafiante, meu filho. Tá bugado, galera. Por isso que tá assim, ó. Mas eu não estou desafiante. Mas tá aí, galera. Então é isso, mano. Esse é o vídeo. Era só pra mostrar pra vocês essa skin principal. Vai falar aí das novidades, mas vocês vão ver. Mas isso aqui, mano, eu acho que quase ninguém tá sabendo que essa skin tá lá pra você pegar. Beleza? Deixa eu tirar a mochila que vocês verem aqui a parte de trás dela. Dá de ver ela por aqui, ó. Olha só. Mudou, mano, aqui os emotes. Olha que legal, velho. Mudou aqui, ó. Os emotes que tem animação, ó. Como é que ficaram? Ficou muito da hora, velho. Mas essa skin é muito top, velho. Essa skin... Cara, legal essa skin. Gostei. Animação, asa delta. Ah, agora você tem aqui animação, ó. Então vai chegar essa outra animação, ó. Se liga. Velocidade com estilo. Aí tá animação, zona top, hein. Olha aí, ó. Essa animação vai ser da hora, hein. Vai chegar ela, ainda não chegou. Tá? Então essa aqui, aqui já tem, né. Que é a animação de entrada. Então a próxima ação de entrada vai ser essa aqui, ó. Quando você entrar no... Vai chegar... Você vai chegar assim, ó. No estilo. Asa delta. Que ainda não tem previsão de chegar aquele cavalo. Que vem chegar pra gente. Spoilers. Mudaram. Mudaram aqui, mano. Pra ficar maior. Parece que tá grandão, né. Comenta aí também. Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E eu vou ficando por aqui, galera. Não esquece, mano. Passa lá na Twitch, mano. Pra me assistir fazendo live. Dá essa força pra gente. Ou na Trovo também, beleza. A partir todos os dias. A partir das três horas da tarde. Às vezes às seis horas da tarde. Eu tô lá fazendo live. Então vai lá, beleza. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.